Eu quero dar pelo amigo, é quem dá um abrigo, é quem esteja um abrigo. E queimado na cara do sol, e a magia se derrata, armado tão carente de almoçar. As vezes é bem maior de almoçar, a glória intensa. As vezes é bem maior de almoçar, a glória intensa. As vezes é bem maior de almoçar, a glória intensa. As vezes é bem maior de almoçar, a glória intensa. Eu preciso de você Seu coração Sei que pode entender Não, cadão É meu ar, meu pelo indivíduo Perduzemos o sacrifício Faça uma coisa pra mim O que eu vou conseguir? O que eu vou conseguir? Se você me jogar Eu vou te dar Se eu ficar por aqui O que eu vou conseguir? Achar será uma pra você Se ele está comigo Eu vou conseguir? Se eu ficar por aqui O que eu vou conseguir? É meu ar Se eu ficar por aqui Se eu ficar por aqui O que eu vou conseguir? Se eu ficar por aqui Eu vou conseguir? Quero ajudar, me formar, me formar pra viver e apagar E essa noite é tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo